Beleza, beleza, vamo lá, tem seis fios Seis fios, ok, calma Seis fios É, tem algum fio amarelo? Tem um amarelo Tá É, tem um fio amarelo? Tem um fio amarelo Tem precisamente um fio amarelo Precisamente um fio amarelo, isso Tá, então tem mais de um fio branco? Não, só tem um Tá, tem um fio vermelho? Tem um fio vermelho Tá, corta o quarto fio Quarto? Isso Foi, beleza, verdinho, beleza, beleza Ok, deu verde Qual o próximo, próximo, próximo? É, símbolo, símbolo, símbolo Símbolo, símbolo Tá Calma Tá, símbolo Tem um seis Tem um seis Um seis Tem ae Ae É, tudo junto, assim Tem tipo um a e um e junto Ah É tipo um, é tipo um x, assim Tipo, cortadozinho Ae É, ah, imagina tipo um a e um e junto, assim, escrito Ah, é Imagina tipo um x, tá ligado? Um x, aquele x manuscrito que você escreve, tá ligado? Aham Daí tu passa tipo um, um, uma linhazinha transversal, assim Ah, ó, pra tu não ficar confuso Ah, um a e, eu tô vendo Ah, um a e, eu tô vendo Eu vi, eu vi Beleza, beleza E tem, e tem, e tem aquele y com i no meio Aham Beleza, que é tipo um, 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 um tritão E tem tipo, é, tipo um igual, meio que diagonal, assim, e um cortando Um igual? É, tipo, imagina igual, o símbolo igual Tá, 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 tá E cortando, assim, na diagonal Os dois tão diagonais Tá, primeiro é o seis Seis Então Aí depois o, o, parece um negócio de musculação, né É, pronto, pronto, pronto Pronto, aperta esse, aperta esse Ah, foi, vai Agora o ae e o yi Beleza, beleza, foi, 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 foi Beleza, próximo, 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 vai Tá, o botão, botão Aí tem um botão amarelo Botão Escrito press Press Ai, meu Deus Amarelo E tem press Tá Ai, meu Deus Pressione o botão e segura, vai Tá É, branca, branca, ficou branca, tá A faixa branca Tá Faixa branca, solta quando o contador de tempo apresentar um em qualquer posição Tá, um, peraí, calma Aí, vai demorar um pouquinho agora Aí, vai dar certo, calma É o último Tá Tem que soltar, tá Essa música, mano, eu tô com... Deu certo? Não, calma Foi, foi Nossa, foi Aí Mano GG GG de primeiro, caralho De primeira, de prima Essa música, mano Falta sozinha Vai Calma, calma, peraí, foi Nossa, mano Primeira, você Nossa, doido Dois minutos e vinte e um segundos O gênio da comunicação Desarmando bomba Desarmando bomba os caras Desarmando bomba os caras Tá Calma, calma Eu tô só saindo aqui e já já eu digo Tá bom, tá bom, tá bom Beleza Tá pronto? Pronto, 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 pronto Pronto, vamos? Tem quatro fios Quatro fios Tem um fio vermelho? Não, não tem fio vermelho Tá O último fio é amarelo? Não, também não, é azul Tá Tem um fio azul? Tem três Precisamente um Não, não, tem três Tem três? Tem três Tem mais de um fio amarelo? Não, não tem fio amarelo Corta o segundo fio Segundo fio Isso Foi, 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 foi Foi, foi, boa Tá, tá Próximo Botão, 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 botão Tem um botão vermelho Vermelho escrito detonate Detonate Tem quantas baterias? Ah, eita Calma, quantas baterias Gira a bomba Ela é tipo uma pilhazinha? É Oxi, peraí, calma Calma, calma mesmo Não tem nada com o número de série, não Porque eu não tô achando a pilha A bateria Como assim? É uma pilhazinha Eu sei como é também, meu Não tem? Não, não tem, não tem Só tem, tipo, uma entrada, tá ligado, nela Segura o botão Segura o botão Segura Tá vermelho, vermelho Vermelho? É A faixa ficou vermelha? Ficou vermelha Tá, quando o contador apresentar um em qualquer posição, tu solta Tá, calma, calma, calma Pera Calma Canta a música Foi, 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 foi Canta a música, gente Bambambambam Agora, ó, labirinho Eu sou o quê? Eu sou o branco? Eu sou o branco, né? Tu é o branco Vamos lá, ó Eu tô na primeira coluna Na segunda linha Primeira coluna Não, quer dizer, eu não tô não Desculpa, é a primeira bola Desculpa A primeira bola, tá? A primeira coluna, segunda linha Primeira bola, a outra na última coluna Última coluna, terceira linha Terceira linha, isso Onde é que tu tá? Eu tô na segunda coluna, na segunda linha Segunda linha, tá do lado da primeira bolinha, né? Isso Beleza Onde é que tá a seta vermelha? A seta, ela tá embaixo da segunda bolinha Na bolinha da direita Beleza Embaixo, embaixo Tá, pra baixo Baixo Direita Direita Baixo Baixo Direita Direita Cima Cima Direita 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 Baixo Foi! Nossa, foi! Terminou Terminou, mano GG demais, mano O mestre Da comunicação Eu pensei que, tipo, não ia ter mesmo Tipo, como é que fala? Não, é porque eu não sabia que tinha a opção de não ter bateria, tá ligado? Fiquei muito perdidão Fiquei com muito medo É porque não tinha mesmo Porque eu sei como é que a bateria é Não Mais uma, mais uma Mais uma Quando começar, me avisa, viu? Tá, tá carregando Fica no ponto aí, meu Não, tá pronto, parceiro Tá prontasso, cara Tá Tá no pique aqui Nossa Peraí, deixa eu só dar uma examinada Nossa, tem muita coisa Vai, só manda Botão, vamos lá, botão Botão, botão Qual a cor do botão? Azul e tem hold Azul e tem hold Isso Azul Perto e segura Perto e segura? Perto e segura Amarela Amarela Ficha amarela Solta quando o contador de tempo apresentar 5 em qualquer posição Tá, calma, 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 calma Vai demorar um pouquinho É só porque tinha acabado de passar o 5 Foi, peraí, foi, primeiro Tem outro Outro azul, é a mesma coisa? Outro botão? Ah, é, deixa eu segura Segura Hold Hold azul É a mesma coisa? É igual o botão? É Vou fazer a mesma coisa Não, mas eu acho que tem que ver a faixa, né? Vou segurar Ah, mas qual é? É, então, vai, segura Azul, agora é azul Ah, então Solta quando tiver 4 em qualquer posição Tá, ok 4, 4, 4 4 Legal que toda vez que tu fala Pronto, foi, foi, foi Foi, tá, vai Beleza, beleza Nossa Vai Nossa, é, é, é fio, 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 vai, meu Fio Fio, fio, fio Tá, quantos fios tem? Tem 5, 5, 5 5 fios O último fio é preto? Não Tá Tem um fio vermelho? Tem um fio vermelho, precisamente Tem mais de um fio amarelo? Tem, tem 3 Corta o primeiro fio Foi, 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 foi Mais fio, mais fio, mais fio Mais fio Quanto fio? 4 fio 4 fio Ah, tem mais de um fio vermelho? Não Tá Ah, o último fio é amarelo? Isso Tem algum fio vermelho? Tem um vermelho Tá Ah, tem, tem um fio azul? Não, não tem Tem mais de um fio amarelo? Não, também não, só tem um Corta o segundo fio Segundo fio Foi, 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 foi Símbolo, 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 símbolo Símbolo, 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 símbolo Tá, vai, ó Tem o A, E O A, E, ok Tem o 6 O 6 O pesozinho O peso E tem tipo um E ao contrário, com dois pontinhos em cima Tá Primeiro o 6 6 É ao contrário É ao contrário Peso Peso E A, E A, E, beleza, beleza, beleza Foi, foi, foi Símbolo de novo, ó 6 Símbolo 6 Uma interrogação de cabeça pra baixo Aham Aí uma carinha com, tipo, uma linguinha Linguinha Aham E tipo um símbolo muito estranho, que é tipo É tipo um X com um I no meio, assim, ó Como se fosse um K É, tem tipo um 2K junto Um K ao contrário, com dois lados É, tipo, um reflexo 6, aperto o 6 6 Qual era o outro que tinha? É, tem, ó Calma, tem a interrogação de cabeça pra baixo A carinha com a linguinha Tá, 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 aperto o 6 6, já foi O K estranho O K estranho O ponto de interrogação de cabeça pra baixo E a carinha Nossa, foi Terminou? Terminou já Meu filho, é que é Mano O rei da comunicação É porque eu nasci pra desarramar a bomba E tu nasceu pra ser o especialista Pra ver o manual da bomba O manual da bomba Da bomba Bora mais um Pro, pro Bora mais um Bora mais um Bora mais um Tá de boa aí, tipo Tranquilo Tranquilo Tá, tá muito tranquilo Tá, vai Vai Deus gamer da comunicação Vamos lá, meu Vai Eita Tem muita coisa nova agora, meu Ai meu Deus Vamos lá, botão 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 azul e tem abort Abort Tá, pressione o botão E segura Azul, faixa azul Faixa azul Solta quando tiver 4 em qualquer posição Beleza, beleza, beleza Foi Fio Fio Ok, quantos fios? Seis fios Seis fios Tem algum fio amarelo? Não, não tem Não tem O último dígito do número de série É ímpar Vala meu Deus É, é ímpar É ímpar? Isso Corta o quarto fio Quarto fio? Não Deu errado? Deu errado O último número de série era 7 Era ímpar Mas tá, enfim Enfim, vamos lá Cuidado que esse só tem 2 marcas de X, viu? É, peraí Calma, calma, calma É, tem que ser esses novos logo aqui, ó Tem tipo aquele negócio colorido lá Que é tipo um quadrado assim Ah, tipo o Ginga É, o Ginga É isso não, o Ginga O Ginga O Ginga, é o Ginga Como é que ele tá piscando? Ele tá piscando só o azul Só o azul? Só o azul Tá, então tu aperta o vermelho Vermelho Ah, deu errado Ué? Ele piscou azul Ele piscou azul Se for mais um já morre Ah, não O número de série tem vogal? Puta, não li isso Foi mal Foi culpa minha Foi culpa minha Tem vogal? O número de série tem vogal? Não, não tem Não tem vogal Ok Não tem Ele tá piscando Azul Vai rápido Azul Azul É, só azul Então aperta azul Ai, explodiu Que susto, mano Parece que não foi dessa vez assim, né Mas a gente conseguiu quatro sem ato Tu quer retry, né? Só pra gente ir Vamos, vai, vai Vai, vai Vamos lá, botão Vai Botão Amarelo e tem detonate Amarelo e tem detonate Isso, isso Amarelo, detonate Ok, isso Vai Ahn Precione o botão e segura Azul, faixa azul Azul Solta quando tiver quatro em qualquer posição Ah, errado Ué? Quatro em qualquer posição Tenho certeza Absoluto aqui, ó Faixa azul, quatro em qualquer posição Ó, ó Amarelo Ah, a gente não olhou a bateria Quantas baterias? Deixa eu ver Acho que Tem duas baterias Duas baterias? É Tem algum indicador aceso Com o texto FRK? Não sei, tá dizendo aqui Ah, eu acho que é isso aqui Pera, calma Tem? FRK Não, só tem SIG E tem TRN Mas que disso Pra pressionar e segurar Porque se tivesse isso aqui Era pra apertar e soltar Se tivesse o FRK Algum indicador Como é que é? FRK Não tem Comunificador aceso Com o texto FRK Pera, deixa eu ver Se só tem Ex-mestre da comunicação Ex-mestre Mano, só tem duas baterias Tem certeza que é das duas baterias? Amarelo Vamos pra outra Vamos pra outra Outro, vai Labirinto, labirinto Labirinto, ai meu Deus Labirinto, vai Que a contagem tá muito rápida A primeira bolinha da esquerda Ela tá na terceira coluna Na quarta linha Terceira coluna Quarta linha Quarta linha Quarta linha Achei, achei E a outra tá na quinta coluna Primeira Não, quarta coluna Na primeira Ah, quarta coluna Eu tô na quinta coluna Na segunda linha E o triangulozinho Ele tá na primeira coluna Na segunda linha Primeira coluna Segunda linha É Ok E eu tô Lembra onde eu tô Tá, tá Tá na diagonal ali, né É na diagonal Pé da segunda bolinha Vai Esquerda Esquerda Cima Esquerda Esquerda Baixo Baixo Esquerda Foi, 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 foi Vai símbolo, 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 símbolo Símbolo, 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 símbolo Vai O C, aquele C aí Dentro de um círculo lá Que eu esqueci como é que chama isso É, aí tem o K estranho O K estranho Pera, é o C dentro de um círculo? É, aquele Czinho Ah, copyright, vai Copyright, é isso O K estranho, aquele K Que é tipo, tem dois K assim Aí tem o três derretido E tem o rabinho de porquinho Tipo um espiral, pronto Aperta o C Depois esse C espiral aí Tá Aí o outro é o quê? O três derretido O três derretido e o K Aperta primeiro o K E depois o três derretido Foi, 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 foi Boa Ai meu Deus, 34 segundos Ah, não vai Não vai, ó É aquele negócio lá de pergunta Que tem, tipo, tem, tem yes Na caixa de cima Aí tem what, you are, are, you, sure e your 9 segundos, meu 9 segundos, meu 9 segundos, meu Não tinha mais o que fazer Não tinha, não tinha Não tinha mais o que fazer Não tinha mais o que fazer